Eu fiquei totalmente convencido, penso que é uma ideia genial e de facto tem o grande mérito de ser um projeto que foi amplamente estudado, amplamente maturado e talvez por isso, apesar de surgir tarde no panorama da comunicação, ele foi um dos projetos elencados pelo Governo para poder ser alvo da Comissão que vai estudar ou que vai fazer o estudo ambiental e estratégico relativamente ao novo aeroporto. Eu estou certo que se for a opção deste aeroporto e quando se fala de Santarém temos de ter noção que é uma infraestrutura a localizar no norte do Conselho de Santarém, que vai ocupar geograficamente uma grande parte do Conselho de Santarém, mas também vai ocupar Alcanena, Torres Novas e Golgá. E é uma infraestrutura que vai ficar a ser construída, vai ficar a cerca de 15 quilómetros do entrocamento. Não há dúvida que eu digo que é uma ideia genial porque estão reunidas um conjunto de condições, nomeadamente de acessibilidades, às áreas onde há concentração de habitação, muito mais fáceis do que outras opções, nomeadamente Alcochete ou Montijo, sendo que a opção de Montijo tem sempre sido apontada como unicamente complementar à Portela e não como uma alternativa única. E Santarém está nas duas hipóteses. E, portanto, não há dúvida que um projeto dessa dimensão traria para a nossa região, seria um fator de desenvolvimento económico, que eu diria mesmo que é o fator mais importante a acontecer das últimas décadas para essa região. E, portanto, nós acarinhamos porque vai ter influência, não só, olha, os investimentos que estão previstos para a modernização da ferrovia, nomeadamente a duplicação das vias entre Azamuz e Lisboa, que já foram aprovados e que esperemos que sejam feitos, não estão dependentes da realização do aeroporto, mas não há dúvida se um equipamento como esta natureza se concretizasse, era mais uma pressão para que esses investimentos se realizassem. Igualmente a modernização da linha do entrocamento até Val de Figueira, que também há outro investimento já previsto no Plano Nacional de Investimentos, que, como nós sabemos, alguns destes investimentos às vezes vão deslizando do tempo, não tenho dúvidas que com uma infraestrutura como o aeroporto era mais um fator para que elas fossem concretizadas. E esses investimentos são muito importantes na ferrovia porque é preciso que nós todos tenhamos noção que hoje o canal ferroviário principal do país, o Porto de Lisboa, não tem espaço para mais comboios. E essa infraestrutura está altamente limitada e necessita dessa avaliação física. O aeroporto iria dar um contributo para que isso fosse realizado de facto. Também é importante pensarmos que este aeroporto, se for essa opção do Governo, pode constituir-se no futuro o verdadeiro aeroporto internacional do país, porque fica na proximidade de Lisboa, o estudo que foi apresentado fala em 37, 39 minutos, já não tenho bem presente, para chegar ao centro de Lisboa, fica no centro de uma zona aqui, enfim, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Caldas, portanto, toda esta zona, Fátima, Coimbra, Coimbra ficará a cerca de uma hora desse aeroporto, que é uma distância razoável para qualquer cidade da Europa, e penso que todos ganharíamos com esta localização. Obviamente que nós, nossa região, para nós seria muito interessante, porque o efeito direto da criação de postos de trabalho e o efeito de fixação de população, repare, é que tirando o entroncamento, mesmo assim, o entroncamento, com algumas dúvidas relativamente aos censos, mas o entroncamento tem conseguido resistir à perda da população, todos os outros municípios do Médio Teste têm vindo a perder população. O novo aeroporto seria, com certeza, uma infraestrutura que invertaria esta realidade. Era normal que o nosso território, e neste caso a Lisíria, sobretudo a parte norte da Lisíria, fosse um território escolhido para a localização de muitas iniciativas empresariais, direta ou indiretamente ligada à indústria aeronáutica. O próprio projeto da partilha do uso do aeródromo de tanques, por uso militar e uso civil, quanto a mim, não iria ser prejudicado, necessariamente o plano de negócios teria que ser ajustado, mas haveria aqui um conjunto de razões que justificariam ainda mais essa possibilidade de um uso partilhado entre o uso público e o uso privado. Ou seja, tanques não caem se Santérem for uma realidade. Eu acho que não caem porque, repare, nós com a construção do aeroporto, com a dimensão que está a ser prevista, aquele aeroporto, o estudo que foi apresentado foi numa perspectiva de poder ser desenvolvida de forma faseada e que está feita em cinco cenários diferentes, prevê a possibilidade de uma pista inicial e depois uma segunda e uma terceira e prevê um número de passageiros de ano de até 100 milhões de passageiros. Ora, se tivermos em conta que a criação de pós-trabalho por cada 10 milhões de passageiros é, segundo dizem, de cerca de 800 pós-trabalho ou 820 pós-trabalho, a dinâmica económica que era gerada, que era com atividades, porque o aeroporto não é só pista, é toda a infraestrutura aeroportuária e todas as atividades, desde o catering, desde a logística, desde a manutenção, desde outros serviços que se vão aqui localizar, que naturalmente faria do nosso território um território em que os investidores da área aeroportuária teriam interesse em investir. E, naturalmente, nessa perspectiva, eu penso que o aeródromo de tangos seria beneficiado, provavelmente com um plano de negócios diferente daquele que poderia ser, não havendo aqui este aeroporto, mas seria beneficiado por esta infraestrutura.